A oportunidade do momento, a circunstância de se fazer no dia 15, no contexto do dia mundial do consumidor, coloca a mesa magistrados, órgãos de proteção e defesa do consumidor, estudantes, advogados, membros da sociedade civil, é um fórum que deve se tornar em verdade permanente, para que o diálogo aconteça, para que a melhor defesa do consumidor se perfaça e que nós passemos até a cultura preventiva, evitando a lide, evitando o problema, conciliando sempre que possível, buscando esse contato e tendo nos órgãos oficiais a forma melhor de defender, de autorregular no mercado sempre com todos os participantes e o resultado com certeza vai ser muito melhor do que a judicialização que todos tentam evitar. O tema escolhido que o senhor apresentou e os pontos mais relevantes? A atuação dos PROCONs enquanto órgão que ajuda a contingenciar a demanda no judiciário, que ajuda a resolver, é um ponto de toque entre aquele problema que existe para a empresa, para o consumidor e a chegada até a discussão judicial, como a via mais fácil, como a via alternativa, como a via de caráter e de natureza conciliatória, com os índices de solução daqueles atendimentos que se põem na casa de 94% das demandas apresentadas no PROCON, nós temos aí um importante papel para defender. Então temas como a cobrança de bagagem de mão, temas como o superendividamento, a circunstância de você ter aí cancelamentos de viagem atualmente no contexto do coronavírus, a busca da conciliação através do PROCON é sempre um canal muito válido para favorecer o trabalho do judiciário para que ele então se debruce sobre as causas excepcionais, sobre as causas que precisam de fato análise judicial.